O livro Desastre de 2008 mais 10, o que aprendemos, foi lançado nesta semana num seminário na FURB sobre o assunto. O objetivo do livro é fazer uma reflexão sobre os 10 anos que se passaram desde o desastre de 2008. Desenvolvida em 20 artigos, a publicação coletiva foi realizada pelo Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Gestão de Risco de Desastre da FURB. Foram produzidos também uma plataforma online e um documentário, feito em parceria com o curso de Jornalismo da Universidade e a FURB TV.